Bom, a gente vai descer agora. Primeiro tirar os cavaletes de segurança, tirar a chave que a gente colocou de segurança para descer, tomar cuidado aqui ó, bater para baixo e descer, 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 descer. Aqui ó, é perigoso, ó, tá vendo? Sozinha ela fica com a perna e volta. É um perigoso. E dependendo do peso que tá, isso aqui volta, você tentar segurar ou bater no seu braço, na sua cabeça, você se machuca, você faz uma machucada.